Maiores de Guarabira, José Soares de Carvalho, emocionou a liberdade de Cristo, apresenta aos jovens a oportunidade do cumprimento do dever maior de cada um, que é o de estudar, e além disso, de estudar sendo gratificado. O momento é de profunda meditação, para se atentar, para a responsabilidade integral, uma vez que nenhum país vai a lugar nenhum, se o seu povo não tiver o sabedoria. É preciso que cada um cumpra o seu dever e peguem as oportunidades que eles surgem, como essa que o governo federal está. Tenho professores capacitados, formados, instruídos para o cumprimento do dever. Tenho esboas que podem funcionar muito melhor. Senhor, eu gostaria de agradecer para convidar o deputado estadual Daniel Paulinho, que chega ao nosso município. Como eu dizia, temos educandais que fazem, através do seu corpo docente, do seu professorado, tudo para que a educação caminhe e se faça, não somente o sofrimento e o crescimento da cidade, com o maior crescimento e o mais profundo que é o do próprio ser humano. É só cada um dos senhores estimular o amigo, para que ele continue na sala de aula, para que se frequente, assim o amigo, tanto o colégio estadual, como o colégio polivalente, para que as coisas tomem novos lucros. O que nós dizíamos, dizíamos e víamos, amigo, se mostrando que há um milhão e meio de empregos sendo oferecidos diariamente, um milhão e meio, e não há quem pegue porque não está capacitado. Falta instituição, falta leitura, falta adequação ao mercado, falta aquilo que é mais importante, querer vencer sem se humilhar a ninguém. E a gente só cresce, a gente só chega lá quando a gente não tem algum domínio do conhecimento. Então, deputado André, maravilha de estar, parabéns, graças a Deus. Temos aí, pró-jovem, fruto do esforço da Secretaria, fruto do esforço do Ministério da Educação, e em maravilha, fruto do esforço dos técnicos da regional, com os diretores escolares e professores da professora José Soares Carvalho e da Escola do Semelhano de Língua. ...de Andrade, e falaram, pegaram nesse gancho, que são das parcerias, as parcerias exibosas que tem que haver entre Prefeitura, Governos Federal e Estadual, e benefício do bem comum. E o bem comum é a exerção de jovens que precisam se capacitar, que precisam muito mais de estar ordenados com as discussões, com os problemas do nosso país, e a gente tem condições de ficar mais ordenado com as discussões do nosso Estado, do nosso município, quando nós temos mais conhecimento. E é para isso que visa o pró-jovem inserir os jovens na sociedade, é democratizar os espaços institucionais que existem nas esferas municipal, estadual e federal. Então, o que eu venho aqui é trazer o meu abraço, o meu apreço, e a minha disposição de trabalhar pela juventude e pelo meu Estado. Me sinto muito orgulhoso de ser o deputado mais jovem de minha bancada lá na Assembleia. E sei que aqui podem ter muitos vereadores, muitos deputados estaduais, federais, e que vão fazer o nosso país mais esperado. Então, todos vocês aqui, professores, nosso cobrido, secretário de São Paulo, o Gênero de Paulinho, que representam a Prefeitura de Parabéns, o Poder Municipal, quero parabenizar todos os escritores, todos vocês que estão convidados nesse projeto, nesse programa, que visa dar oportunidade à juventude, e uma juventude guerreira, querida, principalmente. A de Guarapira, que eu tive em Martim, e Guarapira é a locomotiva do prédio. E quem faz essa locomotiva andar, e andar bem para frente, é o seu povo, é o Guarapirense, e principalmente, o jovem Guarapirense. Eu muito obrigado pela atenção de vocês, muito sucesso, e a gente vai se encontrar por aí. Vocês vão colocar no currículo de vocês, que está disparando para o jovem, e vai ser de muita valia para o futuro de vocês. Então, eu muito obrigado. Boa noite. Eu diria que a grande novidade dos programas destinados à juventude é o fato do Estado brasileiro deixar de observar a juventude apenas com uma transição da adolescência para ir na luta. E compreender, desde o período de um procedimento social, portanto, que deve ser olhar do ponto de vista das políticas públicas com programas que estabelecem a sua inclusão. E os jovens observaram como agente importante de qualquer projeto de desenvolvimento do país. Os diversos programas que o governo tem implementado procuram auxiliar a juventude brasileira a possibilidade da sua visão social, educacional, profissional e cultural. que são elementos fundamentais em qualquer perspectiva de possibilidade para uma democracia unicamente justa e inclusive no Brasil. Eu acho que nós conseguimos formar uma grande rede dessa rede do atento programático. Que impera os municípios, que impera as instituições universitárias e vários sistemas de monitoramento e avaliação, que impera as instituições formadoras, que é o caso da Fundação da Cindeira e da Corte da UFRJ. É uma grande rede, uma rede que envolve parceiros, uma rede que envolve os municípios, uma rede que envolve os educadores e essa rede é o que faz com que esse programa se mantenha, com que ele fique em pé, com que ele se realice. Você tem muita coragem, eu acho que a gente tem demonstrado isso, você tem criatividade, você está disposto, muitas vezes, a abrir mão de problemas pessoais, de querelas pessoais para investir de fato na manutenção do problema e isso me dá o cérebro. Não é um exercício fácil, muitas vezes até doloroso, mas tem sido muito orguloso. A minha expectativa era que eu não estava mais difícil para me estudar, porque eu já estava com uns 4 anos que eu tinha parado, era só eu trabalhar, viver de mim, porque eu não tenho a profissão certa. E viver de mim, trabalhar, ganhar um dinheirinho, tomar para seu serviço, eu não vou conseguir trabalhar e continuar assim, eu não estava mais difícil, porque eu estava achando que a minha ideia estava avançada e eu não tinha que estudar. é por isso que eu falei, não, eu não vou me chamar para o estudo. Mas aí eu vim aqui para Boa Vista, cheguei aqui, minha tia falou, rapaz, você tem um programa aí que é muito bom te estudar, de 18 a 24 anos. Eu falei, rapaz, eu não vou estudar mais não, não, tu vai, ela insistiu, ganha no dinheiro, vai estudar, é muito bom, e tu tem que ser alguém na vida, porque a pessoa que vai ser alguém tem que estudar, quem não estudar, não é nada. Aí eu falei, rapaz, vou pensar uma das emoções, é isso que eu falei. Aí eu resolvi, né, fui lá para a estação, me inscrevi, não sou salariado, mas eu tenho um lugar certo que eu trabalhava, por causa do ProJovem. Aí eu fui o desesperado do ProJovem, porque eu queria ter uma profissão, aí eu vou lá para escolar, faz uma oportunidade. Trabalha comigo aqui de maternidade, aí eu estou na piscina por lá trabalhando de maternidade comigo.